Use isso no seu rosto por 5 dias, essa máscara é milagrosa e você vai ver o resultado e eu tenho certeza que você vai gostar disso Para isso vamos precisar de uma panela, certo? Aqui eu estou usando linhaça dourada, tem outro tipo de linhaça, se você tiver em casa também dá para fazer Aqui a linhaça dourada tem vários benefícios para a nossa pele e para o nosso cabelo também Se você não sabia disso, preste muita atenção nesse vídeo que eu vou te explicar para que serve a linhaça dourada A linhaça em si, ela tem muitos benefícios, aqui eu vou usar no total 3 colheres Vou colocar uma xícara de água, vou deixar ferver, depois que ferver dessa maneira aqui, do jeito que eu vou mostrar Você já pode desligar e vamos deixar descansar e esfriar essa mistura, você vai ver o gel que vai ficar E olha só, a gente já aguardou alguns minutos, vamos deixar esfriar por completo e eu vou aproveitar e falar para vocês quais é o benefício Aqui já esfriou, virou esse gel e a gente vai pegar um paninho, aqui eu estou usando aquele guardanapo reutilizável Vou colocar um pouco da linhaça aqui e vou espremendo com cuidado para não estourar esse papel, certo? Você vai tirar somente o gel, a gente não vai utilizar a semente nessa dica A linhaça tem as suas propriedades, além de tudo ela é um anti-inflamatório e também não serve somente para combater acne e cravo do nosso rosto Mas também ela favorece o desaparecimento de lesões, é isso mesmo Queimaduras, cicatrização, ela vai te ajudar bastante se você está com a sua pele irritada, aquela irritação cutânea E além de tudo, a linhaça é ótima para a nossa pele, você pode estar passando nas suas mãos Por que nas mãos? As mãos mostram muito o sinal de idade, tanto o nosso rosto, as mãos e o colo também Você pode estar usando esse gel maravilhoso no seu cabelo, vai deixar o seu cabelo hidratado e essa dica é maravilhosa Vou aplicar no meu rosto também com as mãos mesmo E o que você vai fazer? Você vai passar uma primeira camada, deixe secar e passe mais uma camada Faça isso durante 5 dias, você vai ver o resultado maravilhoso que a linhaça pode fazer na sua vida e na sua pele Além de tudo, consumir linhaça é muito bom para o seu intestino Eu não sabia que daria para fazer tanta coisa com linhaça Linhaça é maravilhoso, com apenas 2 ingredientes você pode estar mudando o seu rosto E prevenindo também sinais de idade e também vai ajudar a apertar a sua pele Principalmente na questão da flacidez Gente, linhaça é maravilhoso, além de dar uma ótima hidratação Vou ter deixado alguns minutos secar, retirei a linhaça do meu rosto Você pode estar finalizando do jeito que você quiser, tanto com protetor, tanto com creme E essa é a nossa dica de hoje Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo Um beijão e fiquem com Deus